O The Noite é atualmente o melhor programa da TV aberta. Isso é indiscutível. Os caras têm uma liberdade que nenhum outro programa tem apesar dos apesares. E um quadro que eu sempre curti muito, vocês sabem porque eu já fiz vários vídeos sobre ele aqui, é o Mestre Mandô, que era simplesmente a mente insana dos caras trabalhando pra ferrar um ao outro. E é por isso que hoje eu trago pra vocês os desafios mais insanos e mais absurdos do Mestre Mandô. Eu sou o Tom Abduction e sejam bem-vindos ao entretenimento. Vamos começar com um grande Leolins que tava tentando trocar o saco num picolé de limão. Tem picolé de limão, cara? Tem. Limão. Não, eu quero um de limão, cor de laranja, sabor tamarindo. Eu quero um de limão, sabor de laranja, gosto tamarindo, cara. Não. Não tem? Então precisa ver esse aí, né? Você precisa ter esse aí também, cara. Pra dar um upgrade aí. Pra dar um upgrade aí. Agora confessa pra mim aqui. Confessa pra mim. Diga. Um vendedor de picolé na praia. Vendedor de picolé na praia? Com esse bronze. Com esse bronze. Com essa vida boêmia de areia e mar. Essa vida boêmia de areia e mar. Pega muita gatinha? Pega muita gatinha? Não, eu pego porra nenhuma. Pega porra nenhuma. Pega muito saco naquele caso ali, ó. Pega saco? Porra, e muito, hein? Você gosta de saco? Você gosta de saco? E grosso, hein? E grosso? E pesado, hein? De 50 quilos. De 50 quilos? É preciso. Eu tenho um saco grosso. Eu tenho um saco grosso. E o senhor tem picolé. E o senhor tem picolé. Isso tá me cheirando uma negociação. Isso tá me cheirando negociação. Não é que... Vamos lá. Eu deixo o senhor dar uma pegadinha no meu saco. Vou falar discreto aqui, o pessoal não vê. E o senhor me passa um de limão. Eu deixo o senhor dar uma pegada no meu saco. E o senhor me passa um de limão. E o senhor me passa um de limão. Vamos nessa? Vamos nessa? Nessa... Never. O senhor que veio com essa. O senhor que veio com essa. Eu não tô falando, que eu trabalho com saco. O negócio é catar saco. Me passa um de limão aí. Passa um de limão aí. Passa um de limão. Ai, meu Deus do céu, meu. Valeu. Agora mostra o saco pra ele, tá aqui seu pagamento. Tá aqui seu pagamento. O Léo era insano no mestre Mandô. E fazia de tudo. E tratava o mestre Mandô com o mesmo carinho que ele trata o show dele. Falando as coisas mais pesadas possíveis e não arregando pra nada. Nem quando o assunto era falado a mãe dos outros. E essa pranchona aí, como é que tá? E essa pranchona aí, como é que tá, cara? Pô, bacana. Sobe em cima da prancha aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá estável, hein? Tá estável, tá estável. A joelha no chão passa a mão. Se quebrar aquilo é caro, né? Passa a mão na prancha, passa a mão na prancha. Deixa eu ver então. A mão tranquila. Parafina das boas. Parafina da boa, hein? Ah, vai passar agora. Ah, não passou ainda? Ah, não passou ainda? Você sabe que olhando esse negócio branco aqui no chão, desse tamanho... Esse negócio branco aqui no chão... Desse tamanho... Desse tamanho... Lembrou o absorvente da sua mãe. Nossa! Aqui esse negócio branco assim, no chão, lembrou o absorvente da sua mãe. Caralho! Ela não usa? Não. Não usa lenço. É das antigas? Um que sofreu bastante com o mestre Mandô foi o Murilo Couto. O Murilo já quase esteve perto da morte várias vezes por causa desse quadro. Inclusive, teve uma vez que ele cagou nas calças de medo por causa de uma pegadinha do Danilo. Vai num cara com um carrinho lá atrás. Corre, 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 corre. Para na frente dele. Rápido, rápido. Vamos trocar o pneu. Rápido, troca de pneus. Rápido, troca... Vai, vai. Rápido, pneus e chupa. Vai, Murilo. Vai, pega o... Ah! Troca de pneu. Rápido. Pega o carro. Vamos, somos uma equipe. Vamos formar uma equipe. Fala, somos uma dupla. Somos uma dupla. Senhor! Ah! Não pegou, hein? Não pegou o caralho, ele tava com uma arma. Não, mentira, velho. Ele puxou um negócio da bolsa que eu prefiro não ver. Era a rola, Murilo. A rola tava dentro do teu c... É sério? Ele puxou um negócio da... Ele começou a puxar um negócio dentro da mochila. Volta, 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 que acabou a brincar, boa graça. Não é pra lá, não, besta. Ele tá voltando pra lá. Não, não, besta. Volta pra cá. Não pra aí, Murilo. Ah, tá. Olha onde esses caras chegavam pelo entretenimento. Esse dia tá marcado como um dos momentos que o programa foi mais longe na história. Inclusive, o Diguinho até comentou sobre esse dia no podcast Inteligência Limitada do Vilela. Mano, tem um que não foi pro... Acho que foi pro ar ou não... Acho que não foi. Não, teve um que o Murilo cagou na calça que, mano... Ah, cagou literalmente na calça? Sim, bicho. Os caras meteram... Falaram, não, vai naquele cara lá. Daí o cara tirou uma arma e era combinado. Esse era combinado. O cara da arma era combinado? Não, não. Um era combinado e o outro não era. Tá. Aí, tipo assim, eu pensei, bicho, o primeiro não foi combinado. O Murilo teve razão. Daí teve um outro mestre mandou que foi combinado. Então, se invertesse isso e o Murilo falasse... Ah, esse cara tá brincando. E eu tiro a minha... E achar que o cara da arma era combinado. Era combinado. Então eu falei, caramba... Ele se cagou? Não. Os caras realmente eram muito insano no mestre mandou, né? Acho que pior que cagar na calça na rua é só ficar preso pelado com a Inês Brasil num banheiro. Isso sim é traumatizante. Se vocês não sabem do que eu tô falando, depois assiste o vídeo que eu fiz falando sobre o especial de Natal proibido do The Noite. Que aí vocês vão ficar por dentro. Mas essa aí não foi a única vez que o Murilo ficou de frente com uma arma no programa. Teve outra vez. Só que, infelizmente, essa aí não foi nem armada pela produção. A gente tá pedindo pro Murilo dar tapa na bunda de todo mundo. Cara, vai lá, vai lá. Papinha. Papinha. Papinha não dói. Papinha não dói. Papinha não dói. Um tapinha não dói. Dá mais um, dá mais um. Dá mais um. Dá mais um, dá mais um. Dá mais um, dá mais um. Não, 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 não. Esse cara não foi combinado, mas agora vai ter um que vai ser. Esse é o nosso ator que não gosta de tomar tapa na bunda. Murilo, tem um cara de cinza aí. Aí atrás de você. Dá um tapinha na bunda dele. Vai, 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 vai. Dá um tapinha na bunda dele. Fala, um tapinha não dói. Um tapinha não dói. Um tapinha não dói. É, não dói. Um tapinha não dói. Eu tô só comentando que um tapinha não dói. Não, não, tô comentando só que tá vendo um dói. Eu quero comparar com a outra banda. Deixa eu dar mais um tapinha na outra banda. Que isso, cara? Vai, na outra banda. Dá outro tapinha nele. Dá outro tapinha nele. Eu só tô comentando. Dá outro tapinha nele. Peraí, peraí, peraí. Vai lá, dá outro tapinha nele. Eu tô gravando, eu tô gravando, velho. Parou, sai, Murilo. Sai, Murilo. Tá gravando aqui, ó. Tem uma câmera, vem aqui, ó. Não posso ali. Vamos postar ali que eu não vou conversar agora. Fala que é a gravação. Vai alguém lá com ele, cara. Vai alguém lá. É, tá gravando o programa. Mas você falou, é sério, o negócio da arma? Ou você tava zoando? Ele fez assim, ó. Olha pra baixo, olha pra baixo. Ele apontou aqui. Talvez eu tenha feito um pouco de cocô. Sobe, sobe. Sobe, sobe. Pô, o que que rolou, velho? Hã? O que que rolou? Não, eu dei um tapa na bunda do cara. E aí... Eu sou o cara. Oh, oh, que isso, cara? Que isso, cara? Porra, bicho, tudo tá armado? Isso é tudo é rolo? Ah, não tá no meu bunda, mano. Parabéns, parabéns pela bunda. Porra, cara, fiquei... Tô com as pernas mole, cara. Com medo, mano? Porra, bicho. Porra, bicho. Cara, isso aqui é um telegrama legal, caralho. Que quadro a gente tá fazendo aqui? Puta merda. É, esse episódio aí foi épico. É um marco, né? Nesse, os caras realmente estavam inspirados pra morrer. Pouco depois, o Diguinho quase foi espancado por um maluco no meio da praça. Foi uma das poucas vezes que tiveram que dar uma de ir volando, né? E chamar a produção. Tô com as arrubando e se beijando ali, ó. Diguinho, fica na frente deles. Fica acariciando a virilha e falando... Mão dentro da calça, mão dentro da calça. Continua. Continua, hein? Isso, tô gostando de ver. Continua, vai? Continua. Tá excitante, vai, gatinha. Tá excitante, hein? Vai, gatinha. Beija seu macho. Um beijo aí, beijo aí. Gatinha, beija seu macho. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Para, 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 para. Abisa aí, galera. Para. Para, para, para. Para, 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 fala, fala, fala que é brincadeira. Abisa lá, avisa lá. Fala que é brincadeira. Brincadeira, brincadeira. É TV, é TV, é TV. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira, brincadeira. Calma. Tá gravando. Aê, foi mal, foi mal. Foi mal, viu? Antes de continuar, só te lembrar pra você deixar o like aí nesse vídeo, se inscrever no canal, olha se o sininho de notificações tá ativado, que às vezes o YouTube costuma desativar, e se acontecer isso, você não vai receber o conteúdo sobre comédia que eu posto aqui no canal toda semana. E também me segue aí no Instagram, tá fixado nos comentários, eu tô postando um conteúdo sobre comédia lá, que com certeza você vai gostar também. E não podemos falar sobre os piores desafios do Mestre Mandô, sem lembrar do clássico momento em que o Diguinho foi desafiado a ficar deitado no chão do corredor do supermercado sem blusa. Diguinho, tem uma caixa de papelão, não sei se tá cheia ou tá vazia, tá vendo aí? Tô. Abre ela pra fazer de cama. Põe aí na frente desse senhor aí, você vai já, já deita aí na frente dele. Bota aí no chão. Isso. Já deita. Fala pra ele, quer deitar comigo? Quer deitar aqui comigo, senhor? Deita de lado, Diguinho, vira de lado, vira de lado. Essa cara tá perdido nada. Levanta a blusa, Diguinho. Levanta a blusa e deita aí. Todo mundo não pára aí, ó. Olha o cara. Todo mundo não pára. Fala pra esse cara aí. Amigo, chama esse cara aí. Amigo. Amigão. Fala, pega um cereal aí pra mim, por favor. Pega um cereal aí pra mim. Valeu. Pega uma bebida também, por favor. Tem bebida aí. Valeu, cara. Pega um refri. Um refri, um refri de boa aí. Oi, nós. Pô, valeu. Valeu, cara. Dá mais uma força aí, cara. Ô, dá mais uma força aí. Você pode, enquanto eu vou comendo, fazer um carinho na minha barriga? Fazer um carinho aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó, aqui. Tá assim a ajuda de gestão. Ajuda a digestão. Aí. Agora eu vou virar de costa pra beber, você faz uma massagem nas costas. Eu vou virar de lado aqui, você faz a massagem aí, vai lá. Caralho, gelatina no mercado. Meu Deus. Fatality. Aí, aí, aí. Valeu, valeu, valeu. O cara... Todo mundo... Todo mundo... Virou. De volta. Virou, de volta. O que foi? O que foi? Tá com tesão, né? Tesão, né? Imagina a quantidade de traumas que o Diguinho deve ter causado nas pessoas que estavam ao redor. Estudos científicos dizem que depois desse episódio ao ar, a busca por psiquiatras cresceu 70% do Brasil. Mas e você? Você lembra de outro momento que foi insano no Mestre Mandou? Que você falou, nossa, esse aí foi absurdo. Deixa aí nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu sou Tom Abdukchon e este é o Tom de Humor. Te vejo em outro vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.